Nossa, 200 anos, mano Como é que o mundo vai estar, mano? Os carros vão estar voando Os carros vão estar voando É muito louco, é perigoso os carros estarem voando E ainda existir barraco de pau na favela, né? Porque os aplicativos não pagam por entrega Pagam por semana Aí você vai ali, faz 300 reais por semana Você vai fazer a sua compra da casa Você vai fazer o que? Comendo aqui na rua Tem que colocar gasolina, entendeu? Então a pessoa tem que ser forte e corajosa Para vir trabalhar no aplicativo do jeito que está E se os motociclistas parassem o seu trabalho? No modo uberizado em que vivemos Entraríamos num colapso Aaaaaaah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri